Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Que Smallville foi uma das séries de super-heróis mais populares de todos os tempos, todo mundo sabe, mas provavelmente você não conhecia essas 5 curiosidades que nós vamos listar agora. Logo nos primeiros episódios, foi possível perceber que a falta do uniforme seria uma coisa evidente. A versão televisiva de Clark Kent é bem diferente dos heróis das histórias em quadrinhos. Além de ser mais jovem, o personagem de Tom Whaling não aparece com o icônico uniforme cliptoniano. E a justificativa é... É difícil se identificar com um cara que usa cueca por cima das calças, disse um dos produtores. Além disso, ele descreveu a inconfundível capa do Superman como muito cafona. Não acho, mas se ele acha, né? A série poderia ser do Superman ou do Batman, pois originalmente a produção da DC, que veio a se tornar Smallville, seria muito diferente. No final dos anos 90, a franquia Batman passava por maus bocados. E devido a péssima recepção crítica ao filme Batman e Robin de 1997, para limpar a imagem do Cavaleiro das Trevas, os roteiristas tiveram a ideia de criar uma série sobre a juventude de Bruce Wayne. Por sorte, esse projeto foi arquivado quando a Warner Bros. optou pela produção de um filme mais sério, baseado na clássica história em quadrinho Batman Anno 1. O conceito da série de Bruce Wayne, após diversas alterações, acabou se tornando Smallville. As Aventuras do Superboy Tom Whaling não era fã da DC. Um dos maiores assistentes de Smallville foi a escolha de Tom Whaling para o papel de Clark Kent na época. A filmografia do ator americano era constituída apenas de papéis pequenos ou aparições não acreditadas em séries. O ator admitiu não ser grande fã da DC e, propositalmente, decidiu não basear sua performance nas histórias e quadrinhos do Superman. Escolhi não pesquisar qualquer coisa que já havia sido feita pelo personagem. E simplesmente a partir do zero criei a minha própria imagem, explicou Tom. Outra curiosidade é que Smallville poderia ter sido feita sem Tom Whaling. Após receber uma oferta inicial da Warner, o ator recusou o papel do Superman. Veio a chance de fazer uma audição para essa série, Smallville, mas eles não liberaram o roteiro. Então, o empresário disse, isso significa que eles não têm o roteiro ou ele não é muito bom. Aí nós recusamos, comentou o ator. Mesmo assim, os produtores perceberam o potencial do ator, mostraram a ele parte do roteiro. Após Tom assinar um acordo de confidencialidade com um voto de confiança, ele pôde perceber que Smallville não seria sobre heróis em Lycra. Mas sim a história de um jovem tentando descobrir o seu lugar no mundo. E isso conquistou o ator. Como nos quadrinhos antigos, em Smallville, As Aventuras do Superboy, o primeiro interesse amoroso de Clark Kent e Alana Lang. O relacionamento entre os personagens, no entanto, não demorou a azedar. Afinal de contas, Clark resistia em revelar sua identidade secreta para sua namorada. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso vai nos ajudar muito na divulgação desse vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.